O Rio Grande do Sul ainda continua com uma situação deficitária, sabemos que nossa arrecadação ainda não é suficiente para pagar todas as despesas. A nossa previsão da lei orçamentária para esse ano é parecida com a lei orçamentária do ano passado e que a gente projeta um ambiente de crescimento econômico maior, pelo menos é isso que as estatísticas vêm dizendo. E na área de investimentos eu acredito que o principal foco do Estado tem que ser na atração de investimento privado e também nas suas concessões e privatizações. É pouco provável que a gente consiga, nesse ano, ter um aumento dos gastos de investimentos em obras com essa situação deficitária que a gente tem. Por isso mesmo, o programa de privatizações de concessões é uma grande prioridade do governo para a sua execução nesse ano. Legenda Adriana Zanotto